Eu que sou ocupado de água sair por ali, olha aí A chuva parou um pouco, olha lá Olha o trigo da parede que abriu ali, olha E vai cair o muro Você escutou o barulho? Corre, corre, corre Corre, vai cair o muro, corre, corre Vai cair, vai cair o muro Vai cair o muro, corre, corre Corre, vai cair o muro Corre pra lá, corre pra lá É mais um carro, olha lá Fica em paz, filha Corre pra lá Pronto, agora ficou bom Agora minha casa Agora minha casa ficou boa Chora não, filho, fica em paz Eu filmei tudo Caindo no muro E se não cair a casa do vizinho agora, olha Dá uma olhada, olha Agora ficou boa minha casa Foi avisado no condomínio há anos Que isso aqui tava acontecendo O condomínio não tomou conta Tá escutando pra minha casa? Ai que legal É o que eu tenho pra hoje Pra minha casa Os engenheiros fizeram a casa de cima E ela falou que não tinha culpa nenhuma E tá caindo a casa Olha lá Tchau 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 Tchau